O índio, a caça do tigre. Mas para quem preferir, tem carne de tigre assadinha, pronta para ser devorada. Para essa multidão de famintos, um bom churrasquinho é só aperitivo para o prato principal. Nesse caldeirão fervendo, o tigre parece mais um... Gatinho perto do índio aqui, ó! É, o torcedor não perde a chance. A festa é verde e branco no índio Condá. O Cristiúma sente a pressão. Tanto que na única vez que chega ao ataque no primeiro tempo, Atos chuta sem perigo para a defesa de Nivaldo. É só a Chapecoense que joga. Onze índios em campo à caça do tigre, tentando chegar ao gol de Zé Carlos. Mas quando Cadu consegue, o árbitro anula, marcando impedimento de Jean Carlos. A chuva que cai só aumenta a festa do torcedor na arquibancada e a pressão da Chapecoense na partida. O Verdão tenta, mas o primeiro tempo termina sem gols. Depois da chuva, o Cristiúma volta com ânsia de ir ao ataque e num golpe certeiro acerta o alvo. Fernandinho pega a sobra dentro da área e chuta cruzado, abrindo o placar. Mas índio não desiste. Busca espaços. Buracos em meio à defesa. E de tanto insistir, consegue. No cruzamento da direita, a zaga falha e Cadu manda para o gol. Um a um. O índio acerta a primeira flechada no tigre. Fizemos as comemorações ali. A comemoração já tinha combinado eu e o Cadu. E quem fizesse o gol ia matar o tigre. No caso, ele fez o gol. Eu imitei o tigre e ele foi e deu a flechada. O caldeirão levanta a pressão. Mas o tigre não se entrega. E quase marca nesse chute de Atos. Só um susto. Maurício dá logo a resposta. O volante recebe lançamento. E com a categoria de um matador, desfere um chute perigoso que Zé Carlos defende. Mas quando a bola cai no pé de Adriano, ele encontra Jean Carlos livre de marcação. E aí não tem Zé Carlos que salve o tigre. Foi uma bola de grupo. E aí E aí E aí E aí